. Enquanto os lesionados seguem treinando separados do restante do grupo, Lennon e Werley apresentaram evolução e podem reforçar o Vasco da Gama no clássico contra o Botafogo. De acordo com a informação do jornalista João Mércio Gomes, do lance, o lateral-direito Lennon deve ser relacionado, sendo que o zagueiro Werley talvez esteja na lista da partida. Desabato, Bruno Silva, Caio Monteiro, lesionados, e Castan, suspenso, treinam separados do grupo principal. Lennon deve ser relacionado. Werley talvez, informou o jornalista. Lennon sentiu um problema na coxa na partida contra o Bahia, dia 24 de setembro, e vinha se recuperando da lesão. Já o Werley, teve uma fissura no pé no jogo contra o Vitória, em 09 de setembro, sendo que já estava voltando após um longo período de inatividade. Leia mais sobre. 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 A CIDADE NO BRASIL